Música De acordo com a polícia, a menina de 12 anos foi morta com cerca de 30 golpes de arma branca. As investigações apuram também se o crime tem ligação com o corpo de um homem que foi encontrado na mesma região com o pescoço e os pés amarrados. A vítima, que aparenta ter entre 25 e 30 anos, possuía cerca de 40 ferimentos de arma branca pelo corpo. As motivações dos crimes ainda são desconhecidas pela polícia e até o momento ninguém foi preso. Música